O que é a Bripe? Você já se perguntou o que é a Bripe? Ou o que a Bripe faz? Então esse vídeo é pra você! A Bripe é uma plataforma de vendas completa. Aqui você pode vender os seus produtos físicos, que são os encapsulados, roupas, sapatos, eletroeletrônicos... Ou seja, tudo aquilo que você precisa enviar até a casa do seu cliente. Ou você pode vender os seus infoprodutos, que são os cursos, mentorias, consultorias online, e-books e tudo o que você irá disponibilizar para seu cliente via internet. Mas como costumamos dizer, a Bripe é muito mais do que uma plataforma de pagamento e venda de produtos físicos e infoprodutos. A Bripe oferece as melhores soluções e ferramentas pra você que deseja empreender, vender e conquistar a sua independência financeira com a ajuda da internet. Se você quer ganhar uma grana pela internet, a Bripe é a melhor opção para te ajudar. Aqui funciona assim. Primeiro você se cadastra como produtor ou afiliado. Você não sabe o que é isso? A gente te explica. Pra ser um produtor, você precisa de um produto. Seja ele físico ou infoproduto. Aquilo que a gente falou lá atrás. Se você possui um produto e deseja vender para milhares de pessoas, você precisa cadastrá-lo na Bripe e pronto. Agora é só começar a vender. Mas você não precisa necessariamente ter um produto pra ganhar dinheiro. Você pode se tornar um afiliado e vender, através da nossa plataforma, os produtos criados por outras pessoas e faturar muito com comissões. Na Bripe você tem as melhores funções para integrar o seu conteúdo e as suas vendas. Com a Bripe Members, área exclusiva para membros cadastrados em nossa plataforma, você terá acesso a um espaço completo de ensino para que seus alunos possam se organizar, aprender e ter a melhor experiência de ensino online. Com o Televendas Bripe, você afiliado ou produtor terá uma equipe de vendas para alavancar seus ganhos. Com ofertas de upsell para seus clientes, nossa equipe vai ajudar a melhorar o seu faturamento, impactando positivamente na experiência do seu cliente. A Bripe conta com uma página personalizada para que seus clientes acessem as compras. O Bripe Compras. Já o AjudaBripe irá oferecer todo o suporte que você precisa para realizar todos os processos em nossa plataforma. Agora, se você precisa de soluções rápidas e inovadoras para melhorar as suas estratégias, você chegou ao lugar certo. A Bripe oferece tudo o que você precisa. De dashboards personalizados e relatórios completos sobre sua atuação em nossa plataforma, até integrações, checkout super seguro e suporte especializado. Essas são apenas algumas soluções que somente a Bripe pode oferecer para facilitar o seu crescimento no mercado digital. E aí, você está pronto para se tornar um empreendedor digital com a Bripe?